Das 40 famílias de diversos bairros de Londrina que receberam finalmente os títulos de propriedade, isso dá o que a gente chama de legitimação fundiária. Segundo a Coab, Londrina ainda tem 70 ocupações, 20 passíveis de regularização. A entrega foi na sede da Coab, no centro da cidade. 40 famílias das regiões Sul, Norte e Leste receberam o título de propriedade. A dona Marli estava feliz da vida. Conquista, vitória, de muitos anos de espera. Ainda nesta semana, os documentos serão entregues para outras 95 famílias. Para fazer parte do programa de regularização fundiária, é necessário estar há mais de 10 anos morando no mesmo local e ter sido cadastrado pela equipe de assistência social da Coab. Essa pessoa, essa família, elas não tinham a posse legal desse imóvel. E agora elas vão ter essa posse legal do imóvel, elas vão ter o endereço. Segundo a companhia de habitação, Londrina tem 70 ocupações, 20 passíveis de regularização. Sete já foram legalizadas. Para as famílias, a legitimação fundiária representa o resgate da dignidade. Para mim é uma coisa que eu vou ter agora, meu sosseguinho na minha casa, meu sossego.